Muitas pessoas, muitas pessoas acham que no deserto há morte, mas não. Por mais que tenha serpentes e escorpiões, Deus dá vitória. Oséias capítulo 13, versículo 1, ali Deus fala, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Nós nascemos neste mundo, nós éramos escravos do pecado, escravos do inimigo, mas Deus te resgatou da mão dele. Hoje a sua alma é guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. A nossa alma é onde nós guardamos as nossas vontades, os nossos desejos, aonde está a nossa personalidade. E Deus conhece você profundamente. Ele sabe os seus desejos, Ele sabe aquilo ao qual você necessita. Por mais que nós estejamos caminhando no deserto, você é embaixador de Cristo na terra. Você está levando a palavra de Cristo Jesus na terra, primeiramente a sua família e depois aos seres humanos. Deus sabe os seus desejos, Ele sabe aquilo ao qual você possui. Ele te capacita, Ele te adestra para as lutas e para as guerras. Quando eu falo lutas e guerras, hoje eu falo na sua empresa, no seu trabalho, naquilo ao qual Deus abençoou através das suas mãos. Porque hoje, aonde você coloca as suas mãos, Deus está lhe abençoando. Por mais que muitos achem que estão na presença de Deus, estão caminhando no deserto. E não está errado. Porque o mundo, este mundo, é outro governo. Não é o governo de Cristo. Mas você caminha com Cristo. O teu governo é teocrático. É um governo em Cristo Jesus. Toda a orientação que você recebe, é pelo Espírito que habita dentro de você. Deus falou, Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. A palavra nos diz sobre João Batista, lá em Lucas 1, no versículo 80. Guarda esta palavra. E o menino crescia e se rebustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Foi no deserto que João Batista teve o seu crescimento espiritual. Assim é com você. Hoje o Espírito Santo caminha, dirige, guia a sua vida e a vida dos seus filhos. Deus, leve palavras boas. Tire palavras vãs da sua boca para que o inimigo seja envergonhado e não tenha nada o que falar de você. Sabe, Deus me trouxe a memória agora. Lembra de Moisés? Ele falou para o faraó assim, Eu não quero levar nenhuma unha, nada, 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 nada do que é teu. Sabe deste mundo aqui, do que é do inimigo? Você não vai receber nada, nem uma unha você vai pegar. Porque é as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mesmo você caminhando nesse deserto aqui. O Espírito do Mundo operando nesta terra. Você é cheio do Espírito de Deus. A tua força vem do Senhor. A força é Deus que te dá. Pelo Espírito que habita dentro de você. Aonde você chegar, você é embaixador de Cristo. E as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Porque o reino de Cristo vai ser implantado. Mas ele habita em vós. Cristo é o reino. Nunca se esqueça disso. Jesus está falando para você hoje. Você está no deserto. Mas quem te sustenta sou eu. Quem dá vitória sou eu. Você tem uma família abençoada. E será cada dia mais e mais acrescentado aquilo ao qual você precisa. As bênçãos do reino estão sobre você. Você só caminha com o Espírito de sabedoria. Um Espírito de conhecimento. Um Espírito de inteligência espiritual. Caminha a mente. E eu guiarei os teus passos e os teus caminhos através do meu Espírito Santo. Assim Jesus está falando com você. Que você, a sua família, principalmente os seus filhos, sejam poderosamente abençoados em Cristo Jesus. Jesus os abençoe. E eu guiarei os teus caminhos através do meu Espírito Santo. E eu guiarei os teus caminhos através do meu Espírito Santo.